Você já ouviu falar em mastruz ou erva de Santa Maria? Será que essa planta pode te ajudar a melhorar as suas dores, desinflamar o seu corpo e, além disso, ter ossos mais fortes? Então, bora lá descobrir se um mastruz com água pode te ajudar. Saudações a todos, bem-vindo ao canal da FisioPrev com Guilherme Stelbrink. E o Zé está na área, meu parceiro VIP aqui, sempre participa dos nossos vídeos aqui no canal. E você está no maior canal de fisioterapia do Brasil. Para quem não me conhece, eu sou fisioterapeuta, também tenho formação em nutrição ortomolecular e, até enrola a língua para falar, e fitoterapia e suplementação metabólica. E aí, eu estava lá no meu Instagram, olhando o meu celularzinho, várias dúvidas ali. Se você não me segue ainda no Instagram, arroba Guilherme FisioPrev. Teve um seguidor chamado Fernando. Fernando perguntou, Zé, sabe o que o Fernandão me perguntou? Vem cá, está na área. Sabe o que o Fernandão me perguntou? Ele me perguntou o seguinte, mastruz com leite. O Zé até virou a cabeça. E eu fiquei, mastruz? Falei, meu Deus, o que é mastruz? Mas na hora que eu vi leite, já me deu um treco, né? Mas, eu falei, eu não sei o que é isso. Eu não sei o que é isso. E eu queria saber sua opinião. Você já ouviu falar no mastruz ou erva de Santa Maria? Me conta aí. Eu quero saber nos comentários. Você já conhecia? Caso você já conheça, já fez a utilização, conta pra nós aqui nos comentários se você teve resultados com mastruz e como você utilizou, beleza? E aí, Zé, como eu também não sabia, eu falei, eu sou curioso, eu vou pedir ajuda também aos universitários. Mas que universitário é esse? Daqui a pouquinho eu vou te falar quem é esse universitário. Não pode perder o vídeo, porque no final eu vou te ensinar como você pode fazer um chá de infusão com mastruz. Que será que pode te ajudar na questão da sua dor, na sua inflamação e muitos outros benefícios? Então, fica comigo até o final desse vídeo. Não vai sair, não. Não sai antes, não. Mas já dá aquela pausa. Pra quê? Pra compartilhar, pra ajudar mais pessoas. A gente vai fazer aquela corrente do bem e já confira se é inscrito ou inscrito aqui no canal e já vamos explodir o botão do like. É muito importante. Já confira se o sininho está ativado pro YouTube te lembrar de novos vídeos aqui do canal. E agora, eu e o Zé vai dançar aquele ferrozinho. Então, viu? Pra ficar de um minuto. Mastruz, pra ficar de um minuto. Mastruz, olha aí. Mastruz, olha aí, gente. Mastruz, olha aí. Mastruz, olha aí. Zé, uma vez em chão, eu sou num evento lá só chacoalhando o esqueleto. Ai, Zé, eu não me aguentei. Mas, Mastruz com leite, somente a banda do Nordeste, né? Pra quem é do Nordeste, conhece. Também é essa planta conhecida lá pra região do Norte, do Nordeste. Também conhecida como Santa Maria, né, Zé? Mas, quando eu falo de leite, gente, chega a dar aquele arrepio, né? Como o Zé chegou a virar a cabeça. Virar a cabeça, cai as pernas. Mas, aguenta um pouquinho aí. O Zé tá na área de novo. O Zé vai ter que tomar Mastruz pra ajudar, deixar esses ossos mais fortes aí, né? Mas, quando a gente fala do leite, pessoal, eu fiz o vídeo aqui sobre os 5 alimentos que causam inflamação. Se você não conferiu, é esse vídeo aqui. E eu já vou me redimir. Redimir do quê? Do quê? O Zé perguntou. É, mas o que você falou? Eu falei algo errado no vídeo sobre a lactose. Eu já vou me corrigir. Eu estava querendo me referir à caseína. Quando eu falei lactose, Zé, eu falei proteína. Mas, era caseína. Caseína é a proteína. Por isso que eu digo, nem todas as pessoas são tolerantes ao leite. O leite, muitas vezes, cai na nossa corrente sanguínea. Se o seu intestino ali, ó, tiver com a permeabilidade aberta, o que quer dizer isso? Na hora que você tomar o leite, vai cair na sua corrente sanguínea. A gente chama de desbiose. É o descontrole da flora intestinal. E aí, se você tem sintoma alérgico, tem problema respiratório, infecções de repetição, depende muito de antibiótico, faça o teste aí de ficar 100 dias, pelo menos, sem o leite. Doutora Kátia, que é uma médica, vou recomendar aqui, ó, fazer um merchan do canal dela, porque eu, no meu curso, chamado MTP para coluna, que eu ensino várias técnicas aí, e eu falo do leite. Para quem sofre de problemas de dores e inflamação, é muito importante que evite o leite. Certo? Mas agora, vamos saber qual que é o universitário, Zé. Quem que é o universitário? É o doutor Marcelo D'Amado. Doutor Marcelo D'Amado, Zé, a gente já fez vídeos aqui no canal, ele também tem um canal no YouTube, canal de fraturas. Ele me passou para a gente criar esse vídeo aqui, eu não inventei da minha cabeça, tem embasamento científico, eu também não conhecia, o Zé também não, mas muitas pessoas aí, nossos antigos, provavelmente conhecem, ou já prescreveu para você, e tomava com leite, funcionava, leite não fazia tão mal assim, né? Por que será o que hoje em dia faz tão mal, né? Mas é questão de escolha, faça a sua escolha, se você quer tomar ou não. Então, eu vou ensinar hoje com água, né Zé? Com água. Beleza? E aí, doutor Marcelo, me passou o guia nutricional, que é a maneira de você deixar seus ossos mais fortes, mais resistentes, de consolidar fraturas, para você que está com osteoporose, artrose, desgaste aí na coluna, todo esse material, eu fiquei surpreso por ter vindo de um ortopedista, ortopedista geralmente gosta de dar remédio, né? E essa medicina alternativa, é a saída de você ficar livre dos remédios. Então, se você quer conhecer mais sobre o guia nutricional, eu também vou recomendar e assino embaixo, que é um ótimo material, com referências bibliográficas, e com certeza vai te ajudar, você que quer cuidar de todos esses aspectos que eu estou mencionando, nesse vídeo, certo? E aí, Zé, eu resolvi perguntar lá para o doutor, eu falei, mas o que é o mastruz ou a erva de Santa Maria? Ele falou, ele falou o seguinte, um nome científico aqui, Clenopodium armbranzoiodes, até que enrola a língua. Para que serve isso? Para nada, né? Ele que falou, está falando, tem um nome científico, é isso. e ela é muito conhecida lá no Norte e no Nordeste, é conhecido, que é uma planta, né? É um fitoterápico, e você tem que prestar muita atenção, não é porque é uma planta que você pode usar a torda direita, e se auto-medicar aí, né? É uma planta, mas vai ter problema, você vai ter que prestar bastante atenção, que eu vou falar sobre os efeitos colaterais, para quem não pode tomar, eu vou falar tudo isso, certo? E também para quem já deve ter ouvido falar, e é o chá, chá mexicano, nome também diferente aí, infusões, que pode ser utilizado, xaropes, e até mesmo o extrato, o extrato, mas ele é mais concentrado, e ele também pode ser tóxico, tem que prestar bastante atenção. E ele pode ser utilizado para tratamento de inflamações, fraturas, e contusões, certo? Então aqui no canal, a gente está trazendo essa informação, aí de primeira mão. E quero fazer uma consideração aqui também, que o doutor Marcelo me passou, que existem poucas pesquisas aí, em seres humanos. Eles têm feito bastante estudos, do Mastruz, na questão da regeneração óssea em ratos, é isso mesmo. Então, todo o estudo está sendo feito, primeiro em ratos, depois em animais, depois no ser humano, certo? Então essa planta, ela já tem sido testada também, para a questão de enxerto ósseo, em casos de necessidade. Está sendo testes, certo? Mas a pesquisa aqui, é do povão, é da galera. Por isso que eu pedi para vocês colocarem lá, nos comentários, a gente vai ver o quanto tem de evidência, a gente chama de caso clínico. Se você está relatando aqui, tem várias pessoas, que com certeza estão colocando aqui no depoimento, e você vai ter que conferir aí, o que o pessoal está dizendo. Funciona ou não funciona? Mas, como eu falei, não vai tomando a vontade. Muita atenção, nessa hora, que você precisa também consultar o seu médico, saber se ele também conhece sobre isso, algum profissional que tenha formação em fitoterapia, até mesmo um nutricionista, que conheça sobre isso. Então, eu vou fazer apenas uma recomendação segura, e eu vou te ensinar, por quantos dias apenas você pode tomar. Beleza? Mas, agora a gente vai falar sobre os benefícios. O nosso primeiro benefício, eu acredito que é o mais utilizado aí, que o Mastruz é muito conhecido, para tratar, vermes intestinais, incluindo lombrigas e a tênia anã. Sabia disso? Você vai ver nos comentários aí, vai ter várias pessoas aí, eu usei para isso, minha avó dava para aquilo. O nosso segundo, é a questão da melhora, da má digestão, está estufadão, comeu demais. Você pode tomar ali, um chazinho, após essa refeição, porque com certeza, vai te auxiliar. O terceiro benefício, que é o específico, que eu fiz esse vídeo, é para diminuir a inflamação. O que que acontece? Se diminui a inflamação, consequentemente, vai promover uma analgesia, vai diminuir a dor. Então, o Mastruz, já se mostrou muito eficiente, para quem sofre de problemas articulares, como a osteoartrite. para o Fernandão lá, melhora na dor e na inflamação? Sim, Dr. Marcelo falou, funciona sim, ajuda. Por isso que eu falei, vou fazer esse vídeo, porque a galera vai gostar de saber. Então, beleza, vai ajudar. O nosso quarto benefício, então, ele vai fortalecer os ossos, vai deixar o osso mais denso. Para a mulherada que está entrando na menopausa, ele vai auxiliar nessa densidade óssea. E o nosso quinto benefício, ajuda na cicatrização óssea. Então, após uma fratura, isso que o guia nutricional aborda, como você consolida esse osso, de uma maneira mais rápida e mais consistente. Então, esse é o nosso quinto. O sexto, é a melhora da imunidade. Nosso sétimo, redução da pressão arterial. E o nosso oitavo e último, combater as infecções bacterianas, virais e fúngicas. E aí, a gente fecha os nossos oito benefícios. Agora, eu vou te falar onde você pode comprar. Você pode comprar o mastruz ou a erva de Santa Maria, em alguns mercados, não são todos não. Naquelas casas de produtos naturais, em natura, até mesmo tem aqueles saquinhos, em folha seca. Também deixei fixado no link na descrição, um modelinho aí para facilitar, caso você queira comprar pela internet. E você tem os extratos. Lembra que eu falei? Cuidado com isso, com a toxicidade. Beleza? E por isso, eu resolvi escolher a forma mais segura, que é agora que eu vou te ensinar como você fazer o chá de infusão. O Zé vai ficar aqui, dá sossego para nós um pouquinho, Zé, senão você vai se quebrar de novo e vai ter que tomar o chá de infusão. Lembrando que a recomendação, Zé, você quebrou, fez alguma coisa, está com dor, você vai tomar apenas por três dias. Três dias. Não tome mais do que isso. Não vai achar que é um chazinho de camomila, de hortelã. Apenas três dias. O que você vai fazer, primeiramente? Quais são os ingredientes? Uma colher de sopa de folhas secas. Depois eu vou te ensinar a maneira de fazer in natura. Essa é a maneira com folhas secas. Já está ali na embalagenzinha, mais fácil e prático para você fazer. E aí você vai ferver água, vai pegar uma xícara, com a água já fervida, coloque na xícara essa água, o passo a passo, como você fazer chá de infusão. E aí você coloca essa colher dentro ali da xícara, não vai colocar fora, tá? E aí é importante você tampar ali e deixar descansar durante dez minutinhos. Depois disso você vai coar e você vai beber uma xícara de manhã. Uma xícara, ok? Durante três dias. Beleza? Entenderam essa parte? Três dias. Outra maneira das folhas in natura. A diferença é a quantidade. Você já vai pegar um litro de água fervente e você vai pegar duas colheres de sopa in natura ali do mastruz, cortar e joga lá dentro e depois dá água fervendo, tá? É o mesmo procedimento do de cima. Deixou, tampou e depois é só fazer o mesmo procedimento. Coar e espera esfriar um pouquinho e tomar. Beleza? De manhã. Caso você sinta algum efeito colateral que também pode surgir, você vai fazer a suspensão da utilização. O que pode dar de efeito colateral? Irritação da pele, da mucosa, dor de cabeça, vômitos, náuseas, palpitações, danos no fígado ou nos rins, transtornos visuais ou convulsões. Então, não extrapole na dosagem. Muito importante também você sempre procurar a orientação do seu médico ou do especialista aí em fitoterapia. O mastruz, ele é contraindicado em grávidas e até mesmo lactantes, mulheres que estejam amamentando e crianças de dois anos, até dois anos. Então, é contraindicado. Ok? E chegamos ao fim de mais um vídeo aqui do nosso canal. Espero que você tenha gostado. Não deixou o like? Deixa agora. E ativamos a nova função coraçãozinho. Valeu demais. você pode contribuir com o canal para a gente continuar com essa corrente do bem. Então, ficamos por aqui. Que Deus abençoe. Nosso lema aqui é ser feliz e saudável. Hashtag tamo junto fisio preve. E que Deus abençoe. Até o nosso próximo vídeo em que eu vou falar sobre a questão da fisioterapia. Deixa o seu osso mais forte. Então, te vejo no próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.